Hora do Cozinhando com o Vintão e hoje tem farofa com ovo, fácil, rápida e gostosa. Oba, que delícia! Cozinhando com o Vintão na sua telinha, já anota aí porque hoje nós vamos fazer uma farofa de ovo. Ai, minha, eu não gosto de ovo. Calma, calma que essa aqui você vai gostar porque é um ovo bem fritinho, vai ficar uma farofa crocante e muito gostosa. Anota aí os ingredientes. 5 ovos, R$ 4,40, 100 gramas de bacon, R$ 6,50, 1 tomate, R$ 0,70, 1 cebola, R$ 1,00, farinha de rosca, R$ 4,00, queijo ralado, R$ 4,90, cebolinha, sal e pimenta a gosto. Muito bem, a gente vai começar fritando o bacon. Para essa receita, eu quero que ele fique um pouquinho mais com óleo ou com azeite ou com manteiga, se você preferir. Por quê? Porque depois nós vamos usar isso para umedecer a nossa farofa. Então, numa frigideira grande, você coloca aqui, na minha tem azeite. Ó, o bacon já está fritinho. Quando ele estava quase bem frito, eu já joguei a cebola e você viu que ele soltou bastante olhinho, né? Esse óleo a gente vai usar agora para fritar os ovos. Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai deixar escorrer esse azeite e esse óleo do bacon com todo esse temperinho gostoso da cebola. Que isso que vai dar o gosto, né, na nossa farofa. Deixa escorrer um pouquinho e vai retirar daqui e reservar. Combinado? Bom, agora que a gente já reservou o bacon e a cebola, nós vamos fritar os ovos. Coloquei mais um pouquinho de azeite aqui, bem quente, a frigideira. Nós vamos pôr os ovos que houberem aí na tua frigideira, quatro, cinco, de acordo com o tanto de farofa que você vai querer fazer, né? Enquanto os ovos fritam, que eu gosto do ovo bem fritinho, a gente vai fazer o seguinte. Pega um tomate e vamos tirar a semente dele. Assim, ó. Por quê? Porque essa semente, ela vai deixar a farofa muito molhada. Então, a gente vai colocar o tomate na farofinha, mas sem essa parte do meio, ok? Agora, já tá tudo cortadinho, bonitinho, a gente vai montar a nossa farofa, né? Os ovos que estão aqui, você vai rasgar eles com garfo e faca. Estão bem fritinhos. Em pedaços bem sem grosseiros mesmo. Aí, nesse ovo, a gente vai colocar aquele bacon e aquela cebola que a gente tinha reservado, lembra? Porque esse aqui é o que vai dar a umidade e o sabor da farofa. Já dá uma misturadinha. Agora vamos colocar queijo ralado. Tudo isso, gente, é a gosto, tá? Você vai colocando e vai olhando de acordo com o que você curte, gosta, se tá mais, se quer mais, se quer menos. Eu acho que já deu, ó. Esse tanto que eu coloquei, já tá suficiente, legal, pra pegar uma misturinha boa. O tomate, a mesma coisa do queijo, tá? Não precisa pôr tudo. Se você for cortar aí um tomate muito grandão, né? Senão vai ficar uma farofa de tomate. Ele é só pra dar esse frescor pra nossa farofa. Aqui cabe, gente, uma azeitona verde, cabe uma ervilha fresca, cabe até um palmito, tá? Fica gostoso também. Vamos dar uma cor pra essa farofitia? Farofitia, cheiro verde. E agora a gente vai entrar com a farinha de rosca. Você pode usar também outra farinha se você quiser, tá? Essa daqui é aquela farinha mesmo que a gente come às vezes com o arroz e o feijão. A farofinha está pronta. Farofuna, né, gente? Perfeita aí pra acompanhar o seu arroz, o seu feijão, a sua feijoada. E o legal dela é que ela fica assim, ó, pedaçuda, né? Hum, com os pedaços dos ovos, ó. Vamos lá, vamos experimentar. Pode colocar uma azeitona, pode colocar um milho. Muito bem, depois eu vou colocar no meu Instagram também, combinado? Pra você assistir novamente. Tchau, gente. Tchau, tchau.